Eu gostaria de ficar assim, lindo aqui, que graça, que coisa linda, muito obrigada, cana, que legal, porque não dá tempo, né gente, além do mais é muito pequenininho, eu com, eu com, obrigado a toda, a toda a equipe, vamos nos cuidar muito, né, agradecer mais uma vez a esses médicos, a esses doutores, a todas as pessoas que estão envolvidas, que não pararam de trabalhar, né, durante, não pararam, nessa pandemia ninguém parou, eu tenho pessoas na minha família, né, que estão direto trabalhando, porque são setores que não, não podem ser, não podem ser parados, vou pegar meu vinhozinho aqui, peraí, aqui, eu sei que eu tô esquecendo várias coisas de falar, mas, ah, tentar, deixa eu ver se eu tenho tempo aqui, tem dois minutos, aqui, é, vou deixar tocando, sabe, que nem a, a Leila faz, ela tá mandando eu ir nos ajustes, que eu tiro os ajustes, bom, eu queria tocar uma música da Sueli, que é ouvida de artista, que eu gravei, e agradecer a, a vocês todos, vou continuar tentando, porque é muito bonita essa música, tocar com ela, né, o que é uma vida de artista no mercado comum, no mercado comum, da vida humana, um projeto, que sou inocente, e talvez, não te beija esta semana, pescador, jogador, quando tem-se sua rede, jogador, quando joga a sua sorte, cada um, que conhece a sua sede, é artista, da vida, da morte, querem ver, se a menina, de seus olhos, aprender, os detalhes, dessa dança, querem ver, se o riso em tua boca, ainda lembra de leve, uma criança, do que é uma vida de artista, no mercado comum, da vida humana, um projeto, um projeto de som, sim, e você e ti, não se esqueça de mim, esta semana, Amém.